E aí, pessoal do Qual é Boa? Tudo bem com vocês? Nós hoje iremos trazer a nossa avaliação de seis meses de uso da Soundbar Q600A da Samsung. Ela é uma Soundbar que já tem vídeo de unbox no canal, onde nós trazemos os detalhes, como é que ela vem embalada e o que vem incluso dentro dessa caixa ao adquirir esse produto. Como especificações desse produto, nós trazemos que ele é um 3.2.1 com subwoofer wireless, ou seja, sem fio, o único fio que tem ao fim de alimentação de energia, e o corpo central da Soundbar, com três alto-falantes na frente e mais duas fontes de som acima. Essa Soundbar, ela possui como meios de conexão a entrada HDMI, a entrada HDMI-ARC, a saída HDMI e a utilização também via conexão óptica e a conexão via Bluetooth, que é útil para o uso de celular. Ela também é compatível com a tecnologia Dolby Atmos, que é uma tecnologia de imersão bem interessante para o uso de vídeos ou séries dentro de casa. Sobre a sua potência, o fabricante especifica 360 watts de potência e com peso de 5,8 quilos. Essa potência, pode ser que os concorrentes tenham uma potência maior, mas no nosso uso aqui, ela atende ao necessário. Eu irei comentar mais à frente sobre essa potência descrita. Bem, sobre o tamanho, nós podemos ver que ela é um tamanho que se adequa muito bem, a depender do tamanho da TV que você tenha. Nesse caso aqui, nós temos uma TV de 70 polegadas da Philips, modelo 7406, e ela coube adequadamente. Ela não é uma Soundbar alta que impede a visualização, como eu estou aqui sentado no estofar e ela não prejudica. Não colocamos a Soundbar nesse espaço abaixo do rack, devido às fontes de áudio que esse produto tem na parte superior. Que nesse nicho do rack, ele fazia com que o som da Soundbar ficasse estranho. Então, aí a gente preferiu colocar assim, e mesmo assim não prejudicou o campo de visão do TV. Bem, sobre o controle remoto, essa Soundbar acompanha esse controle remoto, de muito simples utilização. Onde nós, ele é um tamanho pequeno, firme, possui um botão de ligar e desligar, seleção de fonte, para aparear o Bluetooth, pausar e adiantar a música ou um vídeo, deixar no mudo, selecionar o modo de som, que ela tem alguns modos de som que eu irei mostrar mais à frente, as configurações, volume, para cima e para baixo, e também a intensidade do subwoofer. A alimentação do controle é feita por duas pilhas AA. Mas a gente, no dia a dia, acaba utilizando o próprio controle da TV, já que essa Soundbar possui a tecnologia ARC, que faz com que você possa utilizar um controle só para controlar o som de vários equipamentos. Bem, trazendo mais uma vez os detalhes da Soundbar, ela possui esse acabamento, aparência metalizada, com o logo da Samsung aqui, e na parte posterior, ela possui a seleção de entrada, o volume de mais e menos, e o liga e desliga. E aí, no próprio manual, vem especificando como que você pode utilizar esses quatro botões para fazer a configuração de praticamente tudo na Soundbar, inclusive selecionar os modos, aumentar o grave, diminuir o grave. Nesse canto aqui, nós temos o visor da Soundbar. Ele é um visor pequeno, nesse momento ele está em mute, porque não está tocando nada na TV, mas é um visor que é funcional. Os modos de som que essa Soundbar possui, ele começa no Standard, que é o padrão, o Surround, que é o de envolvimento, o Game Pro, que é o modo que a gente mais gosta de utilizar, o modo adaptativo, que a própria Soundbar seleciona a melhor configuração, a depender do seu ambiente, e aí voltamos para o modo padrão, que é o Standard. Quando nós assistimos a filmes, normalmente a gente coloca no Surround, ou no Adaptativo. e quando nós formos assistir TV, ouvir música, nós costumamos colocar no Game Pro e também temos uma calibração dessa Soundbar ao nosso gosto, que nós vamos deixar no vídeo futuro e vamos também deixar aqui na descrição. Então, se você tiver endereço de testar a nossa calibração e ver se ela se adequa ao seu ambiente, você pode conferir esse nosso vídeo sobre calibração da Soundbar da Samsung modelo Q600A. e sobre o Subwoofer, ele é um modelo todo em madeira lateral e à frente de uma tela e ele fica no canto da sala. Bem, para vocês terem uma noção, aqui vamos trazer uma música sem direitos autorais para avaliar a qualidade do som. Claro que não é a mesma sensação de estar presente no local, né? Mas dá para ter uma noção. Então, dá para ter uma noção. E aí, e aí, Tchau. Então, como vocês puderam ver, tem uma variação significante entre cada um dos modos de som. E o modo que a gente utilizou para fazer a calibração, que é o GamePro, nós percebemos um maior equilíbrio, pelo menos aqui presencialmente, das batidas. Bem, qual é a nossa consideração sobre essa sáudiba? Ela é uma sáudiba que atende aos requisitos, pela questão da qualidade do som, potência do som, mesmo sendo 360 watts de potência, ela dá conta do recado. Como, por exemplo, no caso aqui, a gente colocou 16 e já está um volume bem alto para o nosso espaço aqui. Sendo que o nosso espaço, ele possui só de sala aqui mais de 40 metros quadrados. Então, é um espaço amplo e até para uma festa particular, ela dá conta do recado. Com relação aos modos de som, também ela é excelente. Dá a possibilidade de você comprar mais duas caixas de som e formar um 5.1. Essas caixas vendem fora do Brasil. Ela tem várias conexões HDMI, HDMI ARC, Bluetooth, que facilita o uso desse equipamento. E também garante que, por exemplo, se você não tem uma TV compatível com Dolby Atmos, como é o caso de uma parte da população, você pode utilizar esse HDMI ARC e plugar, por exemplo, o Fire Stick, que ele é compatível com o Dolby Atmos, e conseguir ter um pouco dessa experiência que traz essa imersão dessa tecnologia. Já que você conectaria o Fire Stick na sáudiba e depois a sáudiba na TV. Aí a imagem sairia na TV, mas o som seria processado do Fire Stick até a sáudiba. E sobre o Dolby Atmos, ele realmente é uma tecnologia que faz muita diferença. Principalmente por estarmos considerando o equipamento que tem somente duas caixas. Que é essa caixa central e o subwoofer. Em alguns momentos, a gente até se pega pensando que tem algo do lado de fora do nosso ambiente aqui, ou atrás, ou no canto da parede, devido à imersão dessa tecnologia. Claro que não é em todo momento, não é em todo filme. São aqueles filmes que têm uma qualidade boa, que seja compatível com Dolby Atmos, e também que têm uma boa imersão. Sobre o ponto negativo, até agora, nos seis meses de uso, a única coisa que a gente traz como negativo dessa sáudiba é somente a questão do salvamento da configuração do áudio. Que em dois ou três momentos, ela chegou a perder a configuração de áudio e a gente teve que refazer. Então, tirando esse ponto, os demais a gente não tem o que reclamar. Então, recomendamos a compra. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Se vocês quiserem ver mais detalhes sobre o Unbox, link na descrição. E sobre o vídeo de calibração, link na descrição também. Um abraço e até o próximo Qual a Boa! Um abraço e até o próximo Qual a Boa!